Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Thiago, professor do curso de eletrocardiograma e cardiologia aplicada à tensão primária. Saiu recentemente uma notícia dando conta de que os inibidores da ECA, os bloqueadores de receptores de esrotecina, medicamentos muito utilizados na tensão primária, estariam associados com aumento do risco de morte de pacientes hipertensos ou diabéticos que fazem uso e peguem o coronavírus. Isso daí é uma falácia. Me acompanha em quatro passos. Primeiro passo, isso não foi um estudo científico. O que foi, o que aconteceu, foi uma publicação de uma correspondência, de uma opinião de três pesquisadores que associam uma hipótese com uma questão que ainda não está provada. Isso é a primeira coisa, não foi um artigo científico, foi uma correspondência. Segundo ponto, qual é a hipótese? A hipótese é que há uma upregulation, ou seja, uma expressão maior dos receptores ACE2 nos pacientes que fazem uso de ECA, BRA e inclusive ibuprofeno. Mas não vamos tratar de ibuprofeno aqui. Então, por conta disso, você aumentaria a expressão desses receptores no corpo humano. O que acontece? Há um estudo que mostra, sim, que os coronavirida, eles entram na célula através desses receptores. Porém, a hipótese, ela continua sendo uma hipótese. Não há nada provado de que, de fato, esses medicamentos façam essa upregulation. Além do mais, os estudos que associam a maior mortalidade de hipertensos e diabéticos, eles não fizeram inquérito de que remédio as pessoas tomavam. Ou seja, as pessoas podiam ser hipertensas e estar tomando um bloqueador do canal de cálcio. Podiam ser hipertensas e estar tomando diuréticos. Podiam ser diabéticos e estar tomando apenas um sulfonilurea e por aí vai. Então, a gente não faz nenhuma ideia de que remédio essas pessoas, que eram hipertensas e diabéticas, faziam uso. Então, não pode associar com esses medicamentos. Isso daí é um equívoco científico dos mais severos. Ponto 3. Não podemos tomar decisões baseadas em achismos, baseadas em suposições e hipóteses, principalmente no momento que a gente vive, tá? Nós temos que ter muita cautela. Todo mundo sabe que a gente está no caos, no meio de um investado de informação, mas não podemos. Nessas horas, a gente tem que se aferrar na ciência. E é na ciência, no mínimo de pensamento científico, que a gente tem que preservar nesses momentos. Então, não. Não vamos suspender e é caibrar. E aí eu vou para o quarto ponto. Se o seu paciente chegar para você na atenção primária e se mostrar muito preocupado com isso, você vai exercer o que a gente tem que exercer na medicina de família, a decisão compartilhada. Você pode avaliar com esse paciente a possibilidade ou não de tirar esse medicamento, a depender da escolha do paciente, da sua escolha junto com o paciente, e de uma decisão da relação médico-paciente. E não por conta de uma fake news que está sendo propagada. Não suspender esse medicamento, não suspender esses medicamentos e ter o mínimo de tranquilidade agora é o que a gente precisa, porque nós precisaremos de todos os profissionais de saúde muito bem para enfrentar o que a gente vai enfrentar pela frente aí. Valeu, forte.